Olá pessoal, bom dia! Hoje dia 9 de dezembro de 2021, estamos aqui em Iguaí com uma feira juntamente com a fundação José Silveira. Agradecer ao Rubem Vídeo pelo espaço desse canal, que está aqui fazendo a cobertura hoje. É uma feira que veio através do contato de alguns vereadores, Luiz Cunha, Davi, de Rodes e através também de nosso amigo José Nilton. Estamos aqui, Sabino Chaves, trazendo esses atendimentos para as pessoas hoje. São oito atendimentos que estão sendo feitos aqui, hoje e amanhã. Então, se algum iguaiense ainda está por aí, precisa de fazer algum atendimento, pode vir para cá, aqui próximo do Poço Ferrari, na agência do RC Turismo, nosso amigo Tadeu. Agradecer Tadeu pelo espaço que você deu aí, para a gente poder fazer essa feira de saúde. Muito obrigado, Rubem, também. Parabéns aí pela cobertura. Estamos aqui, mais uma vez, trazendo aí algo para a sociedade iguaiense, onde certamente vai beneficiar aí centenas de pessoas. Só o ultrassom, Rubem, para você ter ideia, são 180 ultrassom. Bom, isso se fosse calcular em parte financeira, daria mais de 20 mil reais de custos, se cada um fosse pagar. Então, a importância dessa fundação José Silveira, para a nossa comunidade, é muito importante. Se Deus quiser, no meio do ano, a gente pretende trazer novamente aqui. Muito feliz, Rubem, estar aqui hoje, nessa feira de saúde. Graças a Deus, devido aos imprevistos que teve, mas ela está acontecendo, com a permissão de Deus. Muito feliz, está atendendo a necessidade do povo da nossa cidade, dos distritos também, em meio rural. Só tenho mesmo que agradecer hoje, por essa belíssima feira aí. Vou tirar a licença, vou tirar a marca. Verdade da via, eu quero até agradecer, né, a população de Guaí por ter compreendido o transtorno, mas quando a gente faz a coisa de boa vontade, de coração, tudo está certo. Estão felizes aqui, porque essa feira está atendendo, não só a cidade aqui, como também todos os distritos, todos os povoados de Guaí, isso é que é bom. Independente de raça e qualquer classe social. A feira é para atender branco, preto, rico e pobre, não tem distinção nenhuma. E a gente fica feliz por esse motivo, e seria melhor se nós estivéssemos lá na praça, porque estaríamos trazendo mais outras especialidades, né. Nós ficamos de trazer mais três, mas devido ao espaço, não, a cadeia a gente só trouxe quatro. E nós, com isso, atenderíamos aí duas mil pessoas. Feliz por isso, e o curso também está entendendo, e estamos aqui para resolver o problema de cada um na sua demanda. Isso é muito bom. Quero agradecer à Fundação José Silveira por ter compreendido e atendido os nossos pedidos, os vereadores Sabino Chaves, Davi, Guilherme, Ney Miranda e Luiz Cunha. Estão de parabéns a todos vocês e toda a população de Guaí, pois estávamos aqui, mais uma vez, comprometendo e resolvendo o problema desse povo. Muito obrigado, Luiz. Pois é, Rubi, mais uma vez também agradecer aqui ao nosso amigo Tadeu por ter cedido esse espaço, né, porque também se ele não tivesse cedido, talvez a gente estaria realizando esse evento. E, com fé em Deus, no final vai dar tudo certo, porque está dando certo, tá bom? Então, muito obrigado. Tadeu por ter cedido. Tadeu por ter cedido.